Olá, nesta videoaula estudaremos como sincronizar, comunicar e controlar a concorrência entre tarefas. Inicialmente, apresentarei os principais conceitos relacionados à sincronização, comunicação e concorrência intertarefas. Em seguida, apresentarei os principais objetos do kernel de um RTOS que podem ser utilizados para comunicação e sincronização de tarefas. São eles, os semáforos, divididos em três tipos, as filas de mensagens, os pipes e os event registers. Então, nesta aula de hoje, nós vamos estudar alguns recursos do kernel do SO. Nós vimos aqui na aula anterior um pouquinho das políticas de escalonamento e vimos também sobre as tarefas, que o escalonamento com as tarefas é o principal de SOs de tempo real. Eu falei um pouquinho sobre os timers, que são semelhantes aos timers com interrupção em hardware, mas que são gerenciados pelo kernel, certo? Mas que pode levar uma tarefa de bloqueado para a pronta. E, como eu falei também, a maioria dos SOs suporta interrupções, que na maioria das vezes possuem maior prioridade que as tarefas. E vou explicar para vocês, hoje vou apresentar mecanismos, objetos do kernel, que permitem o envio de mensagens, ou seja, envio de dados de uma tarefa para outra. Isso pode ser útil, por exemplo, uma tarefa que faz a leitura de um sensor enviar o dado para o processamento daquele dado. Então, ele pode enviar os dados através de filas de mensagem ou através de pipes, como a gente vai ver a seguir. E também vou apresentar alguns objetos para a sincronização das tarefas, que são basicamente os semáforos binários, os semáforos contadores, os semáforos do tipo mutex, e event flags, event registers, que a gente chama. Então, vamos estudar isso aqui. A maioria desses outros serviços aqui não teremos como estudar nesse curso devido ao nosso tempo limitado. Nos sistemas multitarefas, as tarefas concorrem por duas coisas básicas. Primeiro é tempo de processamento, e outra coisa que elas concorrem é por recursos de hardware. Por exemplo, um periférico, que duas tarefas podem querer acessá-los. E, dessa forma, mecanismos devem ser criados para sincronizar as tarefas para acessar esses recursos compartilhados de forma segura, para que não haja falha no acesso a esses recursos, e também para que atividades sejam executadas em sequência, numa sequência correta. Vou dar um exemplo aqui de sincronização de atividades e sincronização de recursos. Sincronização de atividades, por exemplo, no nosso sistema, deve ser feita uma conversão analógica digital para a obtenção do dado do sensor. Em seguida, deve ser chamado o controlador PID para encontrar o valor de potência do aquecedor. Em seguida, deve ser modificado o dot cycle do aquecedor para modificar a sua potência. E essas três atividades devem ser executadas nessa sequência. Então, mecanismos de comunicação entre essas três atividades, que poderiam ser três tarefas diferentes, devem ser providos para que uma tarefa comunique a outra quando é o momento de ela executar aquela atividade. Então, esse é o processo de sincronização de atividades. Sincronização de recursos, ela pode acontecer, por exemplo, o caso mais comum é de memória compartilhada. No nosso exemplo aqui, nós podemos ter uma variável, uma região de memória, que armazena uma string que vai ser exibida no nosso display LCD. E essa variável, ela pode ser acessada por duas tarefas. Uma que faz a escrita no display LCD e outra tarefa que atualiza essa variável com os dados dos sensores que a gente tem na placa. E imaginem só se está sendo executada uma escrita no display e os dados do sensor atualizado no meio. E o display começa a misturar uma mensagem anterior com uma mensagem nova, né? Então, isso deve ser evitado. Então, por isso que, no caso, o recurso aí, que é a memória compartilhada, essa variável compartilhada é um recurso compartilhado, que deve ser sincronizado de forma que os dados nele sejam sempre válidos, né? Geralmente, na memória também é PROM, você pode fazer leitura escrita. E, de vez em quando, várias tarefas podem fazer leituras escritas. E, se uma tarefa começa a fazer uma escrita e a tarefa tenta fazer uma leitura, uma tarefa de maior prioridade, a tarefa que está tentando fazer a leitura, ela não pode preemptar essa de menor prioridade. Até que a de menor prioridade está fazendo a escrita, finalize a escrita. Porque, senão, vai corromper o dado na memória. Perfeito? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre sincronização de recursos e definir alguns termos, como seção crítica e exclusão mútua. Vamos voltar para aquele exemplo da memória compartilhada entre duas tarefas, uma que faz uma escrita no display e uma que faz uma leitura de um sensor. Esse exemplo pode até ilustrar bem o nosso projeto, né? Isso poderia acontecer no nosso projeto. Mas vamos para uma definição de seção crítica. Uma seção crítica é a parte do código onde o recurso compartilhado é acessado. No caso aqui, o recurso compartilhado é a memória. Então, por exemplo, na tarefa de leitura do sensor, em algum momento ela faz a escrita da memória. E essa parte onde ela faz a escrita da memória, esse trecho de código, é uma seção crítica. Porque está acessando um recurso compartilhado. E para que não aconteça problemas no compartilhamento desse recurso, deve ser garantida a exclusão mútua. Ou seja, deve ter um algoritmo, algum sistema de controle, né? Que garanta que quando a sensor task está acessando a memória, a display task não pode interromper esse acesso enquanto a sensor task não terminar a sua atividade. Esse slide, ele resume isso que eu falei anteriormente, né? Que a seção crítica da task sense é a parte que ela escreve na memória. E a seção crítica da tarefa display é a parte em que ela lê os dados da memória. E deve haver um controle aí para que haja a exclusão mútua do acesso a essa seção crítica. Ou seja, as duas tarefas não podem ter acesso a essa seção crítica ao mesmo tempo. Então, algum mecanismo deve ser fornecido para impedir isso. E nós veremos aqui que os principais mecanismos para impedir isso são semáforos. Um semáforo é um objeto do kernel que pode ser adquirido por um ou mais tarefas. E ele é utilizado especialmente para controlar acesso à região crítica e também para sincronizar as tarefas. Essa é a definição formal, mas para entender melhor como o semáforo funciona, vamos imaginar ele como sendo uma chave que garante acesso a algum recurso. Vamos imaginar, por exemplo, um posto de gasolina na estrada, que nós temos um recurso que é um banheiro, um único banheiro, que é compartilhado entre os usuários do posto. Mas, obviamente, a cada instante de tempo, somente um usuário, no caso o usuário é a tarefa, deve ter acesso àquele recurso que é o banheiro. Então, o usuário, ou seja, a tarefa que quer acessar o recurso, o que ele deve fazer? Ele deve procurar o frentista, que tem a chave do banheiro, e deve solicitar a chave. Então, o frentista com a chave é o semáforo. Na verdade, o token semáforo é a chave e o frentista é a implementação do controle do semáforo. Então, quando a tarefa quer utilizar aquele recurso compartilhado, ela deve obter o semáforo, adquirir o semáforo, aquele token, para ter acesso ao recurso, no caso, o banheiro. E, quando finalizar a utilização daquele recurso, ela deve devolver o token ao gerenciador do recurso, ao semáforo. Então, você devolve o token semáforo. Então, se um usuário está usando o banheiro e chega um outro usuário e solicita o banheiro, ele vai conversar com o frentista, vai pedir a chave, ou seja, o token semáforo, e esse token não vai ser liberado porque ele está sendo utilizado por outra tarefa. Dessa forma, garante-se a exclusão mútua àquele recurso. Nessa figura, é ilustrado os principais componentes do semáforo. Nós temos uma lista de tarefas que estão tentando adquirir aquele recurso, no caso, o semáforo, certo? No caso, que seriam os usuários do banheiro, né? Se tiver somente um usuário querendo acessar o banheiro, o banheiro está disponível, ele vai acessar a chave do banheiro e vai utilizar o banheiro. Mas pode haver uma fila de tarefas querendo acessar aquele recurso. Essa bandeirinha aqui é o semáforo, é o frentista, digamos assim. E o velho aqui é o número de chaves que ele pode ter. Se houver só um banheiro, vai ser um semáforo binário, onde o valor pode ser 1 ou 0, onde 1 é que tem uma chave disponível e 0 é que não tem nenhuma chave disponível. E se for um semáforo contador, ele pode ter um número N qualquer, número inteiro qualquer, onde o número inteiro simboliza o número de recursos disponíveis, né? Então, já foi falado um pouquinho aqui, mas os dois tipos básicos de semáforo, então, são o semáforo binário e o semáforo contador. E depois veremos um tipo especial de semáforo, que é o mutex. Um semáforo binário, ele pode assumir dois valores, 1 e 0, onde 0 é indisponível e o 1 é disponível, né? Então, quando o semáforo possui o valor 1, uma tarefa pode adquirir aquele semáforo. No momento que a tarefa adquirir aquele semáforo, o semáforo fica com... o gerenciador de semáforo fica com o valor 0. E quando a tarefa termina de utilizar o recurso, ela devolve o semáforo e ele volta a ter valor 1. Já um semáforo contador, diferentemente do semáforo binário, ele pode entregar o token semáforo mais do que uma vez, dependendo do número do contador desse semáforo, que é definido no instante que esse semáforo é criado. Então, por exemplo, se o semáforo é criado com o contador inicialmente em dois, ele pode... tem duas instâncias do recurso disponível, a partir do momento que uma tarefa adquire o semáforo pela primeira vez, esse número é decrementado para 1. E a partir do momento que uma outra tarefa adquire o outro token semáforo, esse contador é decrementado para 0. E se uma terceira tarefa tentar adquirir novamente o semáforo, ela vai ser bloqueada, ela não vai conseguir adquirir o semáforo, ela vai ter que ficar esperando, né? Até que uma das duas outras tarefas devolva o semáforo. Uma característica importante dos semáforos binário e contador que eu me expliquei é que o token pode ser devolvido por uma tarefa diferente da que pegou o token. Isso parece um pouco estranho, mas é assim que funciona. Não se aplica muito para o caso do exemplo do banheiro, né? Porque quem tem que devolver o token é a tarefa que pegou. Mas no caso dos semáforos, tanto o binário quanto o contador, uma tarefa A pode adquirir o semáforo e pode ser a tarefa A que pode devolver o semáforo ou pode ser a tarefa B, uma segunda tarefa, que pode devolver o semáforo. Ou seja, o semáforo não pertence a nenhuma tarefa. Ele é um recurso global, digamos assim. Todas as tarefas podem devolvê-lo, né? E podem adquiri-los. Já o mutex é um tipo especial de semáforo que tem como uma das principais características a posse. Então, quando uma tarefa adquire um mutex, na verdade, quando ele trava o mutex, né? Ela adquire o mutex, só ela, só aquela tarefa que adquiriu o mutex que pode devolver o mutex. Não pode ser devolvido por outra tarefa. Então, o mutex, ele se parece mais com a questão do exemplo que eu dei da chave que dá acesso ao banheiro do posto, né? Só quem pode devolver é a tarefa que adquiriu o token, né? No caso, a chave. E ela também permite acesso recursivo. Ou seja, mutex permite que o token seja adquirido múltiplas vezes, mas somente pela tarefa que adquiriu ele pela primeira vez. Certo? É diferente de um token contador, que várias tarefas podem adquirir o token, o semáforo contador, no caso, né? Várias tarefas podem adquirir o semáforo até que o contador zere. No caso do mutex, ele pode ser recursivo, mas permitir somente que a tarefa que adquiriu o semáforo pela primeira vez possa adquirir novamente o semáforo. E, no caso, se ele tiver que liberar, vai ter que liberar o semáforo a mesma quantidade de vezes que adquiriu para poder liberar o semáforo. Isso pode ser útil em algumas aplicações. Uma outra característica dos mutex, diferente dos semáforos, é que ele garante exclusão com segurança de uma tarefa. Isso está ligado à posse. É o seguinte, se uma tarefa adquiriu o semáforo, ela não pode ser excluída, a não ser que ela devolva o semáforo. No caso, o mutex, né? Desculpa. Então, isso é a garantia de exclusão segura. Uma tarefa que detém o mutex não pode ser excluída. E, enfim, pode possuir outros protocolos que auxiliam essa questão da exclusão mútua. Ele acaba sendo um recurso melhor, de modo geral, do que os semáforos quando se deseja garantir a exclusão mútua. Esse é o principal, a principal funcionalidade dos mutex. Mas nada mais é do que um semáforo com recursos especiais. Nesse slide, eu resumo de forma textual o que eu falei para vocês no slide anterior, né? A respeito da questão de posse do semáforo, da recursividade e da garantia de exclusão segura de uma tarefa. Nesse slide, são apresentadas as operações, as principais operações que podem ser realizadas com semáforos. Uma das operações é a criação do semáforo, que, de acordo com o tipo de semáforo, a operação CREAT deve especificar parâmetros diferentes. No caso do semáforo binário, na criação, deve ser definido o estado inicial, 1 ou 0, e a ordem da fila de espera. Lembrando lá, o semáforo possui uma lista de espera, onde as tarefas que desejam adquirir o semáforo ficam aguardando até que o semáforo fique disponível. E essa ordem dessa fila pode ser first in, first out, né? O FIFO, o primeiro que entra na fila, o primeiro que vai ter acesso. Ou pode ser por ordem de prioridade das tarefas. Então, as tarefas com maior prioridade vão para o começo da fila, né? Algumas implementações permitem também o LIFO, o acesso LIFO, né? O último a entrar, a requerir o recurso, é o que vai ter acesso primeiro. Mas, de modo geral, utiliza-se FIFO ou por prioridade, né? No caso do semáforo contador, deve ser definido o estado inicial do contador, que é o número máximo de recursos que ele deve ter. E, no caso, um número inteiro, né? E a ordem da fila de espera, que também pode ser, geralmente, ou FIFO ou por prioridade. No caso de um mutex, deve ser definida também a ordem da fila de espera. E pode ser habilitado os recursos adicionais do mutex. Como exclusão com segurança da tarefa, recursividade e alguns protocolos para evitar inversão de prioridade, que eu explicarei logo a seguir, com exemplo, o que é a inversão de prioridade. A operação DELETE simplesmente exclui o semáforo. A operação ACQUIRE, realizada por uma tarefa, ela tenta adquirir o semáforo. Então, geralmente, essa função aqui, essa operação, ela é executada antes da função entrar na região crítica, né? E quando uma tarefa tenta adquirir um semáforo, ela pode tentar adquirir de três formas. Ela pode adquirir e ficar bloqueada por um tempo indefinido até que aquele semáforo esteja disponível. Ela pode ficar bloqueada e ser desbloqueada automaticamente após um timeout. Mesmo que o semáforo não fique disponível, o timeout, se ele acontecer primeiro, a tarefa vai ser levada para estado pronto. Ou, também pode ser feita uma aquisição, uma tentativa de aquisição do semáforo sem espera. No caso, se ele conseguir adquirir, beleza. Se ele não conseguir, ele continua executando. Claro, vai ter um retorno da função ACQUIRE para dizer se a aquisição foi com sucesso ou não, mas ele não espera. Mesmo que o semáforo não esteja disponível, ele vai tomar alguma atitude. Isso é muito comum quando se tenta adquirir um semáforo em uma rotina de interrupção. Na grande maioria das vezes, não é interessante fazer que a rotina de interrupção demore muito tempo. Então, é importante que não fique preso, não fique bloqueada a rotina de interrupção que pode impedir a operação de outras coisas do SO, atrasar o SO, enfim. Muitas vezes, nas rotinas de interrupção, em alguns SOs, nem são permitidas funções que bloqueiam a rotina. O release, a função release, libera, devolve o semáforo adquirido. E a operação flush desbloqueia todas as tarefas na lista de espera do semáforo. Isso é bastante interessante. Isso é utilizado para sincronizar quando uma tarefa quer liberar várias tarefas de uma vez. Então, pode haver várias tarefas na lista de espera do semáforo. E a operação de flush faz com que todas as tarefas que estavam bloqueadas na fila de espera saiam da fila de espera e fiquem em estado pronto. Ou vai executar, né? Se chama a prioridade de uma vez só. Nesse slide é ilustrado o exemplo mais comum de utilização de semáforo onde se tem uma tarefa T-Wait-Task que tem maior prioridade do que a tarefa T-Signal-Task e T-Wait-Task começa executando. O semáforo começa indisponível, né? Em algum momento a T-Wait-Task vai tentar adquirir o semáforo, não vai conseguir, vai ser bloqueada. E a... Então vai permitir que a T-Signal-Task tenha menor prioridade e execute. E após T-Signal-Task executar, ela pode devolver o semáforo permitindo que T-Wait-Task execute. Então dessa forma garante-se que a T-Wait-Task só vai ser executada após a T-Signal-Task. Então dessa forma aí garante um sincronismo de atividade. Uma variação mostrada no slide anterior é o Credit Tracking Synchronization que no lugar de um semáforo binário é utilizado um semáforo contador. Nesse caso T-Wait-Task tem menor prioridade, diferentemente do caso anterior. Ela tenta executar primeiro, não consegue, é bloqueada. E a T-Signal-Task ela vai ter que liberar o contador que vai ter um número máximo. Pode ser, por exemplo, chegue a 10, né? Esse semáforo contador. E é como se T-Signal-Task fosse uma produtora de informação e a T-Wait-Task fosse uma consumidora. E a T-Signal-Task que produz a informação, ela pode produzir mais de uma informação antes da T-Wait-Task processar. Então isso é muito útil quando as tarefas T-Wait-Task e a T-Signal-Task no qual T-Signal-Task produz informação T-Signal-Task produz informação e T-Wait-Task consome a informação executam com taxas variantes. De vez em quando a T-Signal-Task é mais rápida, executa mais rápido. De vez em quando a T-Wait-Task e isso garante que desde que você tenha um buffer, por exemplo, para armazenar o que a T-Signal-Task produz, ela pode armazenar essa informação no buffer para que a T-Wait-Task consuma no futuro. Um outro exemplo é Multiple-Task-Wait-Task-Signal-Synchronization. Nesse caso aqui é utilizada aquela operação flush que eu falei para vocês para desbloquear várias tarefas de uma vez. Então eu tenho aqui três tarefas T-Wait-Task 1, 2, 3 que tem maior prioridade de executão primeiro, mas em algum momento eu vou tentar acessar o semáforo que vai estar bloqueado vai estar disponível e em algum momento quando essas três tarefas bloquearem a T-Signal-Task vai poder executar e quando ela terminar a execução ela pode dar um flush e liberar o semáforo para todas as tarefas 1, 2 e 3. Nesse caso também é mostrado um exemplo muito clássico da utilização de semáforos que é para acesso a um recurso compartilhado. No caso eu tenho um recurso compartilhado aqui cujo duas tarefas com mesma prioridade desejam acessar e para elas acessarem elas vão ter que adquirir o semáforo binário que inicialmente está disponível porque nenhuma tarefa detém o semáforo. Como eu falei para vocês um problema dessa implementação com o semáforo é que qualquer tarefa pode liberar o semáforo então a tarefa 1 pode adquirir o semáforo e acidentalmente a tarefa 2 pode liberar o semáforo sem que a tarefa 1 tenha terminada a execução. Então isso aí pode causar bastante problema por isso que nesse caso recomendo-se a utilização de mutex que ele garante a propriedade do semáforo então somente no caso do semáforo mutex então somente a tarefa que adquiriu o semáforo mutex pode liberá-lo. Então nesse tipo de uso é recomendado a utilização de mutex ao invés de semáforos binários. Nesse exemplo de recurso compartilhado é um exemplo similar ao anterior mas eu posso ter mais de uma instância do recurso compartilhado por exemplo posso estar compartilhando a comunicação o arte mas o meu sistema embarcado pode ter duas portas o arte então duas tarefas podem usar cada porte o arte ao mesmo tempo no caso são dois recursos equivalentes certo? Nesse caso devem ser utilizados counting semáforos para indicar cujo número do contador seja igual ao número de recursos disponíveis inicialmente o semáforo nesse caso vai ser inicializado com dois e assim que a primeira tarefa adquirir o semáforo ele vai ser decrimentado para um assim que a segunda tarefa adquirir o semáforo ele vai ser decrimentado para zero se a terceira tarefa tentar acessar não vai conseguir essa abordagem tem o mesmo problema da anterior com os semáforos que qualquer tarefa pode liberar o semáforo aqui simplesmente usar o mutex não resolve porque o mutex ele apesar de permitir em alguns casos recursividade mas ele não ele é como se fosse um semáforo binário só pode ser adquirido por uma tarefa então o que pode ser feito para resolver isso é utilizar o mutex para cada um dos recursos compartilhados então a tarefa tenta acessar o mutex que controla o recurso compartilhado 1 e não consegue ela pode tentar acessar um outro mutex que controla o recurso compartilhado equivalente 2 é uma outra solução seria a utilização de mutex vamos falar agora de um dos principais problemas que podem ocorrer em sistemas multitarefas que utilizam SOs de tempo real que é a inversão de prioridade em palavras a inversão de prioridade ocorre quando uma tarefa de prioridade mais alta é bloqueada e aguarda que o recurso seja utilizado para uma tarefa de prioridade mais baixa que está executando recurso em uma região crítica mas essa tarefa de prioridade mais baixa pode ser preemptada para uma tarefa de prioridade média confuso né vamos olhar aqui em exemplos aqui para a gente entender uma figura considerem aqui quatro tarefas tal 1 tal 2 tal 3 e tal 4 onde tal 1 tem baixa prioridade 4 tal 2 tem prioridade 3 tal 3 tem prioridade 2 tal 4 tem prioridade 1 e considerem aqui dois recursos compartilhados duas sessões críticas né a laranja que é um recurso S1 e o verde aqui que é um recurso S2 que é um recurso que está na região crítica que só pode ser acessado por uma tarefa né então é observem aqui que a tarefa a tarefa 4 inicia executando e no momento 13 ela adquire esse recurso aqui da sessão crítica que não pode ser dividido com a tarefa né então ela adquiriu o recurso aqui controlado por um mutex por exemplo e começou a executar a sessão crítica em um momento ela foi preemptada pela tarefa no caso a 2 e 3 ficaram prontas para executar na tarefa 2 e 3 e como a 3 tem maior prioridade ela começou a executar e no momento aqui 15 ela solicitou acesso a uma a uma sessão crítica a um recurso como não está sendo utilizado ela teve acesso a esse recurso e começou a executar e num outro momento aqui no momento 16 é a tarefa T1 de máxima prioridade ficou pronta então ela preemptou a tarefa tal 2 e começou a executar mas olha o que acontece aqui no momento 17 nesse momento 17 a tarefa tal 1 tentou acessar o recurso compartilhado S1 mas S1 ele estava travado aqui pela tarefa 4 a de menor prioridade porque ela foi preemptada aqui nesse momento e não liberou aquele botex aquele recurso então nesse momento 17 a tarefa de maior prioridade a a T4 a T1 no caso desculpa que tem prioridade 4 ela ela é bloqueada então a tarefa T2 termina a execução libera o recurso S2 e termina a execução de outro código que não esteja na região crítica por fim a tarefa tal 3 é executada e só então a tarefa tal 4 que é de menor prioridade obviamente termina de utilizar o recurso compartilhado e só no instante 23 que ela finaliza a utilização daquele recurso compartilhado e libera aquele recurso que nesse momento que ela libera esse recurso aqui a tarefa T1 que tinha prioridade máxima que estava bloqueada porque estava requerendo o recurso que estava sendo ocupado pela tarefa de menor prioridade só nesse momento a tarefa com maior prioridade pode executar e terminadizar o recurso né então vejam só porque a inversão de prioridade é porque a tarefa 4 teve menor prioridade ela pôde continuar utilizando o recurso né e na verdade antes dela poder utilizar o recurso as tarefas T2 e T3 que tinham menor prioridade que a T1 elas acabaram tendo mais prioridade acabaram sendo executadas primeiro porque idealmente o que deveria ser feito aqui quando nesse instante aqui 17 quando a tarefa T1 tentou acessar o recurso compartilhado S1 que estava travado ao invés ao invés da tarefa 2 ser executada o que deveria acontecer é que a tarefa 4 deveria ser executada nesse instante aqui e ela poderia ter acabado aqui no instante 20 de usar o recurso e aí nesse instante 20 a tarefa 4 poderia já ter tido acesso ao recurso então esse tempo todinho aqui do 20 ao 23 essas três unidades de tempo aqui foram desperdiçadas porque foram realizadas tarefas atividades e tarefas com menor prioridade que foi a tarefa 2 e a tarefa 3 então é é isso aqui que eu ilustrei nessa figura espero que tenha ficado claro para vocês um exemplo real de problema devido a inversão de prioridade ocorreu com a sonda MERS Pathfinder no qual a sonda teve problema chegou a travar devido a inversão de prioridade essa sonda tinha três tarefas uma tarefa é a gerência da área de transferência que era uma tarefa de maior prioridade e havia uma tarefa com prioridade mais baixa que era qualitados meteorológicos aqui e uma tarefa com prioridade média que seria a comunicação com a terra que poderia ser tanto a T2 quanto a T3 aqui e aconteceu que acabou que a tarefa de comunicação com a terra que é média acabou tendo mais prioridade do que a tarefa alta houve a inversão de prioridade porque a tarefa de menor prioridade ela estava com recurso compartilhado tinha adquirido esse recurso e ela teria que liberar para que a tarefa de maior prioridade pudesse executar mas aí nesse caso quando ocorreu a inversão ela só poderia executar quando a de média executasse e como a de média prioridade era uma tarefa longa levava um longo tempo para ser executada ela levou um grande tempo aqui para ser executada para permitir que a tarefa de menor prioridade liberasse o recurso e isso causou um problema maior ainda porque o watchdog do sistema reiniciava caso a tarefa de maior prioridade demorasse muito então como esse tempo aqui da tarefa de média prioridade esse tempo aqui que ela retinha era muito longo fazia com que o watchdog da tarefa de maior prioridade reiniciasse o sistema e aí como é que a gente poderia fazer para evitar esse problema de inversão de prioridade uma das formas mais simples é implementar o protocolo de teto de prioridade que basicamente é o seguinte quando uma tarefa adquire um recurso compartilhado ela automaticamente muda a sua prioridade para a prioridade mais alta dentre as tarefas que podem solicitar aquele recurso então no caso se tivesse utilizado naquele exemplo anterior a tarefa tal 1 no momento que ela adquire o recurso compartilhado na seção crítica a prioridade dela seria elevada à prioridade máxima das tarefas que podem requerer o recurso no caso a tarefa 4 que é prioridade máxima então no caso a tarefa 1 teria prioridade máxima e ela não seria nem preemptada pelas tarefas 2 e 3 essa é a forma mais simples o outro protocolo que garante que não ocorra inversão de prioridade é o protocolo de herança de prioridade ele é similar ao protocolo anterior mas a tarefa de menor prioridade que adquire o recurso que pode causar inversão de prioridade ela só recebe a prioridade máxima quando a tarefa de maior prioridade tenta acessar o recurso não quando a tarefa de menor prioridade acessou o recurso deixa eu mostrar na figura aqui que fica melhor então nós tínhamos a tarefa 4 que era de menor prioridade e ela tentou e ela adquiriu o recurso S1 que estava disponível ela permanece nesse momento com prioridade 1 com prioridade baixa certo já se fosse o protocolo de teto de prioridade nesse momento aqui ó 13 que a tarefa 4 adquiriu o recurso nesse momento ela já teria mudado a prioridade dela para a prioridade 4 né e no caso a tarefa 3 nem teria conseguido preemptar ela ela teria sido executada até o final aqui no tempo 17 mas beleza vamos voltar para o herança de prioridade na herança de prioridade ele permanece com prioridade 1 até que uma tarefa de maior prioridade tente acessar o recurso então ela permanece com prioridade 1 a tarefa 3 a tarefa 2 que tem prioridade 3 preempta aqui no instante 14 e vai ter acesso ao processador a tarefa 1 vai preemptar por sua vez vai ter acesso ao processador aqui só que no instante 17 quando a tarefa 1 que tem maior prioridade ela tenta acessar o recurso compartilhado não consegue e nesse momento poderia haver a inversão de prioridade o protocolo de herança de prioridade faz com que nesse momento a tarefa 4 adquira a prioridade daquela tarefa que está tentando acessar o recurso então ela adquire a prioridade 4 e aí ela pode finalizar e depois a tarefa de maior prioridade pode finalizar dando sequência às outras execuções das outras atividades né então essas são as diferenças dos protocolos de teto de prioridade e herança de prioridade a principal diferença é que em teto de prioridade a partir do momento que a tarefa adquire o recurso compartilhado ela já já fica com a prioridade máxima de qualquer outra tarefa que possa adquirir e já na herança de prioridade ela só vai adquirir a prioridade de quando uma prioridade maior quando a tarefa com a prioridade maior tentar acessar aquele recurso e não for permitido um outro exemplo de problema que pode acontecer em sistemas multitarefas é o deadlock e o deadlock é uma situação no qual duas ou mais tarefas são bloqueadas permanentemente devido a requisitos de recursos que nunca podem ser satisfeitos no caso mais simples do deadlock com duas tarefas ele está ilustrado aqui tem uma tarefa 1 que detém o acesso a um recurso compartilhado com a impressora e nesse momento ela tenta mantendo o acesso a impressora ela tenta também acessar o scanner mas ela não consegue acessar o scanner porque o scanner está sendo utilizado pela tarefa 2 e a tarefa 2 que está utilizando o scanner ela tenta obter a impressora também sem liberar o scanner mas ela não vai conseguir acessar a impressora porque a tarefa 1 está usando então a tarefa 1 vai ficar esperando o scanner indefinidamente e a tarefa 2 vai ficar esperando a impressora indefinidamente e nenhuma nunca vai ter acesso o que poderia resolver aqui ou a tarefa 1 liberar a impressora ou a tarefa 2 liberar o scanner se isso acontecesse seria evitado o deadlock então os timeouts eles podem ser utilizados muitas vezes para se ocorrer um deadlock o recurso que foi adquirido por uma tarefa seja liberado para que evite esse impasse esse deadlock aqui é um exemplo mais simples de deadlock com duas tarefas mas isso pode acontecer com mais de duas tarefas voltando para o protocolo de herança de prioridade que eu expliquei anteriormente uma das limitações desse protocolo é que ele pode causar deadlocks vamos ver como isso acontece imagine que tenhamos dois recursos compartilhados o S1 que é o laranja e o S2 que é o recurso aqui verde a tarefa A de menor prioridade ela adquire o recurso S1 ela é preemptada para a tarefa B que tem maior prioridade que nesse momento aqui 17 adquire o recurso S2 até aqui tudo bem só que no momento nesse momento aqui 18 a tarefa B que é de maior prioridade que detém o recurso S2 que é o verde ela tenta adquirir ter acesso ao recurso S1 mas ela não vai conseguir porque o recurso S1 está sob posse da tarefa A então nesse momento aqui acontece a inversão de prioridade no qual a tarefa A ganha a prioridade da tarefa B que tem maior prioridade então aqui vai ter prioridade 2 e ela pode executar só que nesse instante 20 aqui a tarefa A que herdou a prioridade da tarefa B ela tenta acessar o recurso S2 que é o verdinho mas sem liberar o S1 só que ela não vai conseguir porque o S o recurso verdezinho está sendo utilizado pela tarefa B e por sua vez a tarefa B não vai conseguir executar porque o recurso laranja está sendo utilizado pela tarefa A e aí é gerado um deadlock um exemplo de deadlock vamos falar agora de um objeto do kernel muito importante que são as filas de mensagem que além da sincronização permite a transmissão de dados entre as tarefas os semáforos eles permitem sincronismo mas não permitem um mecanismo para transmitir dados que por sua vez as filas de mensagem permitem então por exemplo se for para aquele exemplo que eu dei de que uma tarefa faz a leitura de um sensor de temperatura e outra tarefa processa esse dado da temperatura poderia ser enviado para uma fila de mensagens para outra tarefa processar nessa figura é ilustrado os principais componentes de uma fila de mensagem olha só a fila de mensagem ela tem um comprimento que é a quantidade de mensagens que essa fila de mensagens pode suportar no caso aqui ela pode suportar quatro mensagens ela possui uma outra característica que é o tamanho da mensagem a quantidade de bytes de cada uma das mensagens então no caso essa fila aqui ela suporta quatro mensagens desse tamanho aqui que está mostrando na vertical e há duas filas uma fila para escrita na fila de mensagem e uma fila de tarefa para leitura de mensagens na fila de mensagens então basicamente como é que funciona a fila de mensagens tarefas vão escrevendo na fila de mensagem até que a fila fique cheia se a fila ficar cheia e uma tarefa tentar escrever ela não vai conseguir escrever vai ficar aguardando aqui nessa lista aqui de espera para escrever então tarefas vão se acumulando aqui aguardando que alguma tarefa leia uma mensagem na fila de mensagem para que libera um espaço nela para que possa ser escrita lembrando que essa espera aqui quando uma tarefa tenta escrever então na fila de mensagem ela pode escrever e esperar indefinidamente até que a fila de mensagem fique disponível ela pode esperar para um time out ou pode tentar escrever e se a fila de mensagem estiver cheia desistir de escrever tem as três opções e de forma similar tem uma outra lista aqui de tarefas que estão tentando ler a lista de mensagens nas filas de mensagens no caso se a fila de mensagem estiver vazia e uma tarefa tentar ler ela vai ficar aguardando que apareça alguma mensagem na lista de mensagem na fila de mensagem para que ela consiga fazer a leitura daquela mensagem então enfim há duas filas de espera uma para escrever e uma para ler a tarefa espera na fila de escrita quando a fila de mensagem está cheia a tarefa espera na fila de leitura quando a fila de mensagem está vazia e aqui tem uma máquina de estados que indica os estados de uma de uma fila de mensagens que ela pode estar vazia pode estar completamente cheia ou pode ter alguns elementos ocupados e dependendo da operação de envio de mensagem ou de leitura de mensagem vai incrementando ou decrementando o número de mensagens na fila de mensagem lembrando que a fila quando ela é criada ela tem o número máximo de mensagens que pode suportar nessa tarefa são apresentadas as principais operações que podem ser realizadas com filas de mensagens são elas a criação da fila de mensagem no qual são definidos o tamanho da fila de mensagem ou seja quantas mensagens a fila suporta o tamanho de cada uma das mensagens e também qual é a forma de organização da lista de espera para a escrita na fila de mensagem que pode ser FIFO então quem tentou escrever primeiro na fila de mensagem vai ter prioridade para escrever assim que houver oportunidade a LIFO é o contrário quem tentou escrever por último vai ser quem vai ter prioridade para escrever na fila de mensagens ou baseado na prioridade da tarefa no caso as tarefas com maior prioridade que tentaram escrever na fila de mensagem que estava cheia vão ter prioridade para escrever assim que houver uma mensagem lá de modo geral na maioria na maioria das implementações já a leitura da fila de mensagem a outra a outra lista de espera costuma ser FIFO e geralmente não permite configuração a operação de delete que exclui a fila de mensagem a operação send que permite a escrita de uma mensagem na fila de mensagem lembrando que você pode ser configurado para a operação de escrita na mensagem quando não houver espaço para acontecer ou de a tarefa esperar indefinidamente ou ela esperar até um timeout para ver se consegue escrever ou desistir de escrever não esperar nada e o mesmo é válido para a operação receive que faz a leitura a leitura quando não há mensagem ela pode esperar indefinidamente pode esperar apontar um timeout ou pode não esperar e também existe a operação broadcast que permite o envio de mensagens para várias tarefas simultaneamente isso era mostrado em um exemplo a seguir nesse slide é apresentado um exemplo clássico da utilização de filas de mensagens que é o envio de mensagem em uma direção só sem confirmação é muito utilizado por exemplo quando você tem uma tarefa que produz dados e uma tarefa que consome os dados por exemplo a tarefa que produz dados pode ser uma leitura do sensor pode ser um recebimento de dados via protocolo de comunicação e a tarefa que consome dados pode ser uma tarefa que processe o dado do sensor que processe o dado que chegou pelo protocolo de comunicação então acaba a fila de mensagem aqui além de permitir a transmissão de dados da tarefa geradora de informação para a tarefa consumidora ela permite um sincronismo pois a tarefa que consome o dado ela só vai conseguir ser executada quando houver pelo menos uma mensagem disponível na fila de mensagem neste exemplo é ilustrado também a transmissão de dados de forma unidirecional nesse sentido onde uma tarefa gera informação e a outra consome porém neste exemplo aqui há uma confirmação de quem consome a mensagem de que recebeu a mensagem corretamente então é utilizado um semáforo binário para indicar que a tarefa foi recebida corretamente então há uma confirmação no caso se não for recebida corretamente a tarefa que envia a mensagem pode reenviar nesse caso a fila de mensagens possui tamanho unitário então vejam como é que funciona a tarefa que gera a mensagem ela antes de escrever imediatamente antes de escrever a mensagem ela adquire o semáforo binário que vai estar livre e nesse momento aqui ela vai escrever a mensagem logo em seguida ela escreve a mensagem na fila de mensagem quando a tarefa que consome a mensagem consegue fazer a leitura da mensagem ela automaticamente ela libera o semáforo binário certo e nesse instante é dessa forma quando a tarefa que gera mensagem tentar escrever uma nova mensagem o semáforo vai estar liberado e ela vai conseguir se nesse instante que ela for gerar uma mensagem o semáforo não estiver liberado ela vai perceber que a outra tarefa ainda não consumiu a mensagem então ela pode esperar até a outra mensagem até a outra tarefa consumir a mensagem ou pode fazer um reenvio caso necessário um outro exemplo da utilização de filas de mensagem é para comunicações bidirecionais que são muito úteis quando se utiliza o paradigma de cliente servidor onde um cliente faz uma requisição de alguma coisa por uma fila de mensagem e o servidor responde por outra fila de mensagem sendo que o cliente pode fazer várias requisições as requisições podem ficar empilhadas podem ficar armazenadas e os retornos também podem ficar empilhados eu sim é ilustrado um exemplo de comunicação broadcast que é permitido em algumas filas de mensagens mas não em todas no qual uma tarefa pode enviar uma mensagem para uma fila de mensagem que pode ser lida por várias tarefas ao mesmo tempo um outro exemplo de objeto do kernel útil para transmissão de dados e para sincronização são os pipes os pipes tem função similar a das filas de mensagem porém são mais simples a principal diferença entre os pipes e as filas de mensagens é que os pipes transmitem dados não estruturados ou seja transmite bytes ou palavras no caso conjuntos de bytes tipo nossa arquitetura que é de 32 bits é comum que seja o pipe suporte o tamanho da palavra da arquitetura que são 32 bits ou um byte só enquanto na fila de mensagem são enviadas mensagens com tamanhos definidos mensagens estruturadas pode ser até uma estrutura de dados por exemplo uma coisa importante tanto nos pipes quanto nas filas de mensagem mas especialmente no pipe faz mais sentido ao invés de se enviar o dado pode ser enviado um ponteiro para o dado e por sinal isso acaba sendo de modo geral mais eficiente porque quando você escreve um dado num pipe ou numa fila de mensagem há uma cópia daquele dado da memória da tarefa para a fila de mensagem ou para o pipe e depois quando há leitura há uma outra cópia há duas operações de escrita e leitura enquanto quando você envia o ponteiro não há esse tempo gasto para copiar as mensagens então uma dica bastante importante quando utilizar pipes ou filas de mensagem enviar o ponteiro ao invés de enviar mensagem se isso for possível mas os pipes a principal diferença é isso ele permite um stream de bytes ao invés de mensagens então você não define a quantidade de mensagens e quando se uma tarefa lê um pipe ela faz a leitura num pipe ela não lê uma mensagem ela lê uma quantidade qualquer de bytes que ela definir claro tem que haver os bytes disponíveis no pipe mas ela pode ler um ou mais bytes ou palavras que ela desejar então essa troca de mensagens não é estruturada como se fosse um fluxo constante de bytes e outra diferença básica é que os dados são escritos e são lidos seguindo a política FIFO então de forma similar às as filas de mensagens os pipes também tem a lista de espera para escrever e para ler as mensagens mas essas listas de esperas são filas com a política FIFO first in first out nessa figura é ilustrada a estrutura de um pipe basicamente possui duas filas uma de espera para escrita e uma fila de espera para leitura de dados no caso bytes e algumas variáveis que controlam o estado do pipe que é o byte count que é que armazena o número de bytes armazenados naquele instante no pipe o data buffer que é justamente a estrutura que armazena os dados no pipe o buffer size que é o tamanho máximo do buffer que armazena dados o ponteiro um descritor para a saída e um ponteiro um descritor para a entrada do pipe para a escrita no pipe por fim apresentarei o último recurso que nós veremos na aula de hoje que são os event registers os event registers nada mais são do que um grupo de flags binárias pertencentes a uma tarefa eles são utilizados para a sinalização da ocorrência de eventos o tamanho do event registers depende da implementação geralmente são 8, 16 ou 32 bits e o que cada bit desse bit event ou qual evento eles simbolizam isso é em aberto para o desenvolvedor certo? não há nenhum significado prefixado para cada uma dessas flags mas eu posso por exemplo indicar que a primeira flag aqui vai ser levantada caso chegue um dado a segunda flag caso ocorra algum problema do conversor AD a terceira flag para qualquer outra coisa e o event register ele pertence a uma tarefa certo? cada tarefa vai ter seu event register e seu conjunto de flags que poderão ser escritos por outras tarefas ou rotinas de interrupções mas outras tarefas vão escrever no flags no event register de uma tarefa específica e essa tarefa dentro da execução dela ela pode em algum momento verificar o estado dessas flags de uma ou mais flags inclusive utilizando operações end ou war e tomar alguma ação com base no estado dessas flags e quando a tarefa ela checa alguma das flags dela ela pode checar de forma sem esperar esperando por tempo determinado ou esperando com um timeout máximo perfeito? então ela tem uma funcionalidade similar aos sinais mas uma estrutura até bem mais simples do que do que os do que os os semáforos na verdade para a sincronização de eventos de tarefas sincronização de ocorrência de eventos e essa é a principal utilização dos event registers e são muito fáceis de ser utilizados como eu falei só para ficar claro basicamente uma tarefa externa ela pode escrever nesses registradores e a tarefa que possui o registrador ela pode verificar no momento que ela quiser o estado do registrador e tomar alguma ação com base nisso então é isso pessoal nessa aula nós vimos os principais recursos de comunicação de sincronismo para SOs de tempo real e nas aulas seguintes teremos exemplos práticos de como aplicar isso no FreeRTOS espero que tenham gostado obrigado pela atenção tchau tchau Obrigado.